Joyce Nayane da Silva Pereira, de 34 anos. Essa é a identidade da mulher encontrada morta nesse lote baldio no setor Crimeio Oeste, em Goiânia, na semana passada. A morte dela ganhou repercussão depois que a polícia encontrou um bebê de dois meses numa casinha às margens do córrego Botafogo, a 800 metros de onde a mãe foi assassinada. No mesmo dia, a polícia prendeu uma mulher e um motorista de aplicativos suspeitos do crime. O homem foi ouvido e liberado. Já a mulher continua presa. A gente não sabe o real motivo do assassinato dela. Especulações dizem que foi por conta de dívida de droga, outras por conta de envolvimento com droga, mas pelo que a gente conhece da nossa irmã, ela não fez mal a ninguém, nunca fez mal a ninguém. A família de Joyce é do Ceará e procurou uma funerária de Goiânia para levar o corpo dela até Iguatu, a mais de 1.500 quilômetros da capital. Para o translado, a família precisa de cerca de 7 mil reais. Eles não têm condições de arcar com valor. Até o reconhecimento do corpo da Joyce foi feito pela equipe da funerária. A gente começou a dar andamento na documentação, viemos até aqui o IML, a família fez uma procuração para a gente dar entrada, a gente fez uma entrada na sexta-feira, só ontem que o corpo foi reconhecido, pelas impressões digitais, conforme o Instituto Eticriminalista do Ceará informou aqui em Goiânia. Para a mãe dela, a maior dor é de não poder buscar o corpo da filha. Eu tenho que me ajudar a trazer o corpo da minha filha para Iguatu, Ceará, porque eu não tenho condições, e tentar me ajudar a resgatar meu neto, que não foi registrado, ela não registrou, então eu peço de todo o meu coração que vocês me ajudem. Além do bebê de dois meses encontrado naquela casinha às margens do córrego Botafogo, a Joyce é mãe de outros três filhos, mas nenhum morava com ela. A família pretende, além de buscar o corpo dela aqui na capital, também levar embora o bebê de dois meses. O Conselho Tutelar explica que, para fazer isso, eles vão precisar passar uns dias aqui na capital. Eles têm que vir do Ceará para cá, com o tempo, para poder estar ficando aqui em Goiânia, um determinado período de tempo. Por quê? Porque eles têm que buscar o judiciário, o Juizado da Infância e Juventude. Ao buscar o Juizado da Infância e Juventude, existe uma situação legal, um trâmite legal, para liberar essa criança para eles. Ainda de acordo com o Conselho Tutelar, a condição financeira não impede que a criança fique com a família. É questão de ter responsabilidade de cuidar dos zelos para com a criança. A situação financeira, a condição financeira não configura que essa família não vai conseguir retirar essa criança, não. Existem projetos sociais que nós podemos encaminhar, o Juizado pode encaminhar, e a gente pode estar resguardando essa família.